Bora Magriô! Confia em você, irmão! Confia em você! Aê, Dê! Tá dentro, hein? Aê, até o final, Magriô! Até o final, meu irmão! Aê, até o final, Magriô! Quatro apoios! Vira de frente! Meia guarda aí, meu irmão! Meia guarda! Vamos! Boa! Oi! Oi! Mais uma! Mais uma! Boa, Magriô! Já envolve! Já entra dentro! Já entra dentro do que você gosta, Magriô! Isso aí, rapaziada! Isso aí! Uma coisa, Dê! Segue o plano! Segue o plano! Boa, Magriô! Aí é na boa! Não deixe ele bater na sua lateral! Vou ser primeiro! Já entra, Magriô! Já entra! Já entra! Mais uma! Mais uma! Mais uma! Boa! Mais uma! Mais uma! Boa! Bora, Magriô! Meia guarda! Meia guarda! Meia guarda! Vem! Vem! Tira mais uma! Vai mais uma! Boa! Vai mais uma! Vai! 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 Boa! Segue o plano! Segue o plano! Aê! Era esse o plano! Era esse aí! Vai sair no quadrinho! Vai sair no quadrinho! Vai sair no quadrinho! Tá muito em cima, Magri! Segue o plano! Segue o plano! Segue o quadrinho! Boa, Dê! Boa, Dê! Segue o plano! Segue o plano! Bora virar de frente, ô Gabriel! Joga o quadrinho em cima dele aí, meu irmão! Bora! Bora, Dê! Joga o quadrinho! Aí tá na meia, Magrinho! Vamos! Escorrega pra cima dele, Magrinho! Vem pra cima da perna! Vem vira pra cima da perna! Magrinho, fica de lado! Vai pro lateral! Aí é meia! Chega na meia! Já vira de novo! Vira na meia, Magrinho! Tá na meia, Magrinho! Vira de frente, vai lá! Vem! 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 Boa, moleque! Boa, moleque! Boa! E vem, Moção! E vem, Moção! Resultado final! Perfinalização, Matanão! O grande campeão do GP, Submichão! Boa! A vitória! Vai, cara e perdoe! Vem! Vem! Boa, Mônica! Boa! Boa, moleque! Boa, moleque! Bora! Glória!